A convidada do último pódio com PH desta primeira temporada é deputada distrital. Sim, deputada do Distrito Federal, que não é Estado nem Cidade. Mas essa convidada ficou conhecida recentemente em todo o Brasil, depois de cair uma pegadinha durante uma live. Deputada, manda um abraço para os meus amigos. Que cozinho lindo e branco, eles adoram o seu trabalho. Um abraço para o Kiko, para o Zinho, para o lindo e para o branco. Ela vai falar se achou esse episódio machismo, sobre formas de gerar mais oportunidades para as mulheres. Spoiler, ela é contra as cotas femininas na política. A nossa convidada vai falar ainda sobre o Partido Novo, Romeu Zema, Amoedo e eleições de 2022. No pódio com PH de hoje, a deputada Júlia Lucie. Deputada Júlia Lucie, um prazer, um grande orgulho ter a deputada aqui no nosso podcast. Nesse episódio que vai encerrar aqui essa primeira temporada do nosso programa. E deputada, eu queria começar com uma pergunta que é meio capiciosa, mas assim, é séria ao mesmo tempo. A deputada ficou conhecida ultimamente em todo o Brasil, já é muito conhecida no Distrito Federal, por conta daquele famoso vídeo dos abraços e etc. A deputada brincou muito com isso, explicou isso no canal da deputada e etc. Dessa história, dessa pegadinha. A deputada acha que esse tipo de coisa realmente é uma brincadeira, que acontece com todo mundo ou tem algo de machismo pelo fato da deputada ser jovem, ser uma deputada mulher, tem essa questão? Ou a deputada acha que foi só uma brincadeira mesmo? A deputada que tem esse trabalho com as mulheres e conhece como é que funciona a vida das mulheres? Olha, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Até coloquei uma blusa colorida, feliz, porque eu acho que a gente precisa fazer a política de uma forma mais leve, né? Porque está todo mundo cansado de tanta briga, de tanto sentimento pesado. E aí tem aqui uns bichinhos para inspirar a gente. Olha, sinceramente, eu acho que é uma brincadeira que fazem com homens e com mulheres. Eu não senti ali nenhum tipo de conotação machista, não. Eu acho que faz parte, né? Quando a pessoa está fazendo uma live... Já não é a primeira vez, né? Que tinham tentado. E na primeira eu não caí, na segunda eu caí. E outros homens, homens já caíram também. Então eu não vejo isso como uma questão machista, não. Claro que o fato de eu ser mulher, de eu ser uma mulher jovem, eu enfrento, sim, diversos comportamentos machistas, né? Mas desse em específico eu não acho que tenha relação, não. É, inclusive, deputada, falando sobre isso mesmo, a deputada ontem postou um vídeo lutando jiu-jitsu, tal, sobre o lugar da mulher. A deputada foi servidora da Polícia Federal também, que é um ambiente bem masculinizado, né? Ou tem... é bem marcado pelos homens. Mas nesse período, tanto no serviço público quanto na política, a deputada entende que tem um comportamento machista. Pelo menos, no geral, são meios machistas e isso precisa, de alguma forma, ser combatido? Eu, claro que são ambientes mais machistas, porque eles são dominados por homens. Eu, geralmente, nas reuniões que eu vou, eu sou a única mulher. É, eu posso dizer que 80% das reuniões que eu vou, eu sou a única mulher. Se eu parar pra pensar, se eu analisar, então, em pessoas em situação de poder, né? Pessoas que chegam lá representando um órgão, uma entidade, pessoas com possibilidade de votar, aí já sobe pra 90%, né? Então, nós ainda vivemos num ambiente extremamente dominado por homens. E, consequentemente, principalmente se os homens forem mais velhos, né? Vai haver ali um clima de machismo. Agora, eu divirjo muito sobre uma corrente majoritária hoje, sobre como combater, né? Essa predominância masculina. Eu advogo que as mulheres busquem esse espaço, sabe por quê? Sem essa história de cota, né? É, sabe por quê? Da cota parlamentar. Poder. Sim. É, não. Cota, poder, gente, é algo que nunca ninguém vai dar pro outro. Desde que a humanidade é humanidade, nós temos registros históricos da humanidade, você sempre vai ver ali um contexto de disputa. Disputa pelo território, disputa pela fêmea, disputa pelo macho, você sempre vai ver disputa. Porque poder é algo que as pessoas querem ter, as colocam numa situação de superioridade, né? Você decide, você coordena, mas quem tem o poder hoje não quer abrir mão dele, isso é óbvio, né? Então, assim, o que eu sinto é uma carga dizendo o seguinte, olha, a culpa é da sociedade, a sociedade tem que se abrir, a sociedade tem que colocar mulheres. Eu enxergo um pouco diferente, eu enxergo aqui, nós mulheres é que temos que nos colocar. Entende? Entende? Nós é que temos que entrar pra disputa. E eu falo muito isso, porque eu vejo essa campanha, né? Mais mulheres na política, nós queremos mais mulheres na política. Ótimo! Mas nós temos que ter candidatas, e candidatas competitivas. Entendeu? Não adianta só colocar ali, guardar 30% e falar, vai, né? Não, e não adianta muito menos eleger, sem estar preparada. Sinceramente, eu vejo parlamentares mulheres que não me representam nem um pouco. Eu me sinto muito mais bem representada por homens do que por algumas mulheres, né? Então, assim, é importante a gente tirar esse romantismo que existe em torno do tema e falar o seguinte, olha, mas ali é preciso que me coloquem, porque naturalmente eu não chego. Desculpa! Desculpa! Eu sei que é óbvio que pra mulher é mais difícil. Eu enfrento desafios que os meus colegas não enfrentam. Eu vivo violências que os meus colegas sequer percebem, que praticam, né? Sequer percebem. Mas, assim, é natural de um ambiente onde se disputa espaço, onde se disputa poder. Boa! Então, a minha interpretação é um pouco diferente da regra que... Do que eu vejo hoje como majoritário, que é uma imposição. Não, então eu quero naquele... Eu quero que tenha mulher. Então, eu coloco muitas vezes uma mulher, às vezes ela nem é a mais bem preparada, às vezes eu deixo um homem mais merecedor daquele espaço, porque eu preciso ter ali uma pluralidade, né? Eu não acho que isso resolva. O que eu acho que resolve é a gente trabalhando realmente na base e a mulher e outros grupos, né? Irem buscando esses espaços. Boa! Eu fiz essas duas primeiras perguntas sobre a questão do machismo, sabendo que a deputada vinha com a questão do empoderamento mesmo, ou não o empoderamento como a esquerda conota, mas essa questão da evolução. Porque a deputada foi mãe cedo, tem um projeto de empreendedorismo feminino e tal. E hoje, se a deputada fosse propor um projeto ou uma ação para diminuir esses problemas, né? Principalmente de oportunidades para as mulheres. O que a deputada proporia? Qual é a ideia? O que precisa efetivamente? E quais são os maiores problemas que as mulheres enfrentam hoje? Que vai muito além dessa coisa do machismo ou não é machismo, cota ou não cota. Tem problemas mais graves, mais profundos, que eu sei que a deputada conhece. E o que pode ser feito para diminuir essa diferença entre homens e mulheres em todos os setores, tanto no econômico, quanto na questão da violência, comportamento e etc.? Em primeiro, é importante a gente destacar que homens e mulheres sempre seremos diferentes, né? Essa luta por uma igualdade, a gente tem que tomar muito cuidado com o que isso significa. Eu acho que quando a gente fala que queremos ser iguais, nós queremos ter igualdade de oportunidades. Ou oportunidades semelhantes. Porque homem e mulher nunca vai ser diferente, nunca vai ser igual, graças a Deus. Nós somos diferentes, nascemos diferentes, temos características diferentes. Essa ideia de, ah, mas homem e mulher é a mesma coisa, a gente obviamente não é. É claro que não é. O simples fato de eu ter um corpo de mulher, seio, vagina, eu menstruo, naturalmente eu vou ser diferente de você. Boa. Então, assim, seremos sempre diferentes e isso é ótimo. Ponto número dois. Eu não pensaria, eu não penso num projeto, porque não existe uma bala de prato. A gente está falando de uma questão sistêmica. Então, portanto, eu penso num programa que reúne um conjunto de ações. Uma ação básica, por exemplo, se eu quiser ter mulheres com condições de disputar espaço de poder, eu preciso ter mulheres preparadas, mulheres estudadas. Para a mulher estudar, para a mulher se preparar, ela precisa ter um tempo. Porque o conhecimento não cai do céu. Eu até acho que a gente tenha conhecimentos intrínsecos em nós, mas é necessário se debruçar em torno de estudo. Para isso, a mulher precisa de suporte. Por que eu estou falando mulher nesse caso? Porque a gente vive numa sociedade muito diferente, por exemplo, da americana, de países europeus, em que a responsabilidade com a família já é bastante compartilhada entre homens e mulheres. No Brasil, a gente ainda não vê isso. Claro que há famílias diferentes, sim, que o homem chega, se apropria do trabalho doméstico também, se apropria da educação dos filhos, mas nós sabemos que essa não é a regra. Nós sabemos que, principalmente nas famílias mais pobres, a responsabilidade de manter a casa, de manter o lar, de manter a criação dos filhos, é predominantemente da mulher. Então, neste caso, nós precisamos dar suporte para que essa mulher tenha tempo para se preparar. E aí, eu falo de oferta de creche, eu falo de universalizar oferta de vaga em creche. Porque o que a gente observa hoje, pelo menos aqui no Distrito Federal, nós temos 70% das nossas crianças de 0 a 4 anos fora da creche. E essa criança, ela precisa de cuidado o tempo inteiro, 24 horas. E aí, a mãe não consegue trabalhar, né? E aí, não tem como você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por mais que a gente hoje tenha o teletrabalho, não dá. Você precisa estar concentrado naquela atividade. Então, a universalização de creches é fundamental. E aí, quando eu falo sobre creche, eu estou falando do ganho para a mulher, mas eu estou falando muito do ganho para a criança também. Porque nós temos já diversos estudos que comprovam que o investimento na primeira infância é o melhor investimento que o Estado pode fazer. Porque ele é o que mais rende na vida dura. Para ser mais precisa, um dólar na primeira infância repercute sete dólares na vida dura. Então, assim, nem a política pública de saneamento básico rende tanto, que é de um para quatro. A primeira infância é de um para sete. Então, se a gente tivesse governos comprometidos com o médio e longo prazo, nós teríamos já necessariamente universalizado acesso à creche e não foi isso que aconteceu até hoje. Exatamente porque nós somos imediatistas. Segundo ponto. Nós temos que realmente ajudar essas mulheres que sofrem violência, todo tipo de violência, elas realmente precisam ter uma rede de apoio que funcione mesmo. Porque a gente vê, assim, uma campanha muito grande, ah, denuncie, ah, corra atrás, tudo bem. A mulher até começa a fazer o processo. Mas, sem renda, sem trabalho, ela não consegue dizer não para aquele companheiro, né? Ela acaba voltando para casa, ela acaba aceitando o cara porque ela precisa daquela fonte de sustento. Então, quando a gente fala, gente, de liberdade, a gente fala de autonomia, mas autonomia pressupõe recursos financeiros. Então, lutar por uma economia mais forte é fundamental para resolver todos os problemas que hoje a gente vê na nossa sociedade, né? Lutar pela desburocratização, pela redução de imposto. Podemos pensar, sim, em políticas que incentivem a contratação de mulheres. Porque, na realidade, até jogando uma polêmica aqui um pouquinho, hoje nós temos algumas leis que foram pensadas e projetadas com a melhor das intenções, né? De proteger mulheres, principalmente de proteger mulher e maternidade. Só que essas leis, elas, como recaem apenas em relação às mulheres, elas necessariamente dificultam a entrada da mulher e permanência da mulher no mercado de trabalho. Por exemplo, a licença maternidade, né? A licença maternidade é uma licença imposta, que eu quero falar sobre isso também, é uma licença imposta por pelo menos quatro meses. Mas hoje tem todo um incentivo para que seja seis meses. Então, vamos lá. Um empregador que tem recurso para contratar apenas um colaborador, né? Entrevistando uma mulher, entrevistando um homem, e ali com resultados similares na entrevista, se a mulher tiver numa idade reprodutiva, ele vai preferir o homem. Sim. Entende? Porque a carga da maternidade recai apenas sobre a mulher. Então, a gente observa alguns países, né, mais à frente da gente, que já estabeleceram a licença parental, né? Que é um período que, na realidade, quem ganha o período é a criança. A criança nasceu e ela vai ter ali o pai ou a mãe por conta dela, aí depende. Tem lugar que é seis meses, tem lugar que é um ano, tem lugar que é oito meses, enfim. Mas é a criança que ganha, né? Afinal de contas, ela é fruto de um homem e de uma mulher. E deputada... Ela é fruto de duas pessoas, né? Aqui no Brasil, a gente começa a pensar no sentido inverso, né? Porque eu trabalho com clientes de todas as regiões, né? Então, todas as câmaras municipais, por exemplo, têm projetos de lei para ampliar a licença paternidade para o homem. Jamais para reduzir a da mulher ou criar uma licença geral num tempo comum, mas sempre para aumentar a paternidade. Esse é o caminho que a política brasileira, com a sua genialidade, sempre encontra, né? É, eu acho que se aumentar a licença paternidade, de uma certa forma você já diminui a discrepância que existe entre homem e mulher. Só que, realmente, como você está falando, a genialidade, as pessoas esquecem de fazer conta, né? Sim. Elas esquecem que tudo é uma questão matemática, e matemática é absoluta, mas para matemática você não mente, né? E aí, veja bem a distorção que esse tipo de política gera, gerará. Aumentando a licença paternidade para o homem, você vai começar a contratar homens mais velhos, que já têm fechado a fábrica, digamos assim. Então, você aumenta a dificuldade do jovem ser inserido no mercado de trabalho. Então, falta pensar de uma forma mais sistêmica, assim. Geralmente, observa-se um fenômeno social, aí pensa, ah, vou fazer um projeto de lei aqui para combater isso. Puf, e não pensa nas externalidades decorrentes, né? Sabe por quê? Porque no Brasil, primeiro que nós temos uma educação, gente, sinceramente, péssima, né? É nítido, assim, a gente conversa com as pessoas, a maioria das vezes eu observo uma dificuldade de ter um raciocínio lógico mesmo. A pessoa está falando uma coisa, e aí, para justificar a argumentação dela, ela vem para um raciocínio que não tem nada a ver, eu falo... Então, busca-se combater um problema colocando uma lei, mas não pensa nas externalidades negativas, né? Então, assim, falta raciocínio lógico, falta capacidade de interpretar textos. Então, além de a gente ter esse problema de base, nós também temos o imediatismo e as paixões. As pessoas discutem políticas públicas, não vão nem falar política. Intervenção mesmo, de uma forma muito apaixonada. E aí, meu amigo, misturou paixão, você sabe. Sim, sim. Quando a gente está apaixonado, o cara pode não ser nada legal, mas está apaixonado, você fica cega, você... Faz besteira, né? Já começa a fazer besteira, porque a paixão faz isso, né? E não deveríamos ser apaixonados na política, deveríamos ser racionais e sérios, mas, infelizmente, ainda mais agora, né? Com o advento das redes sociais, que todo mundo tem um espaço para emitir sua opinião e as pessoas criam vídeos e coisas muito rápido, mentiras, e ninguém consegue combater isso, então, realmente, fica mais difícil mesmo. Agora, independente disso, eu permaneço muito firme nas minhas posições. Pode me julgar, pode me criticar, pode... Enfim, pode fazer o que quiser. O que importa é fazer o que é correto, e é por isso que, muitas vezes, eu sou a única que vota contra projetos bonitinhos, projetos fofos, projetos carinhosos, porque... Chega, gente. Eu, particularmente, não aguento mais, sabe? Essa bagunça, essa falta de seriedade, eu não aguento mais. Eu não suporto isso mais. Então, assim, eu não suporto isso como cidadã, não suporto isso como mulher, como política também. Muita gente falava assim, para mim, ah, Júlia, você não vai conseguir fazer nada, você vai ter que acabar se rendendo ao sistema, vai ter que ser igual aos outros. Permaneço firme aqui, permaneço, sabe, com a mesma lógica de voto, com a mesma lógica de posicionamento, sabe? Porque eu acho que a gente precisa, a gente precisa romper, gente. A gente precisa romper com essa lógica populista, com essa lógica imediatista, com essa lógica canalha que impera no Brasil. A gente não pode aceitar isso mais, sabe? Então, dentro desse programa de fortalecimento da mulher, e aí também até o termo empoderamento, eu não gosto dele, porque o termo empoderamento pressupõe algo que vem de fora para dentro. Então, é algo que alguém faz pela mulher. E uma mulher só estará empoderada se ela se empoderar, se a decisão for interna dela. É de dentro para fora. Uma pessoa, não vou falar de mulher apenas, uma pessoa empoderada é uma pessoa inquebrável. É uma pessoa que vai enfrentar desafios, que vai enfrentar decepções, e ela vai seguir adiante, porque ela tem a autoestima dela, porque ela tem a força dela. Você pode, nesse momento, me xingar do que você quiser, isso não vai colar em mim. Assim como aquele vídeo, sabe? Para mim, realmente foi engraçado, sabe por quê? Em momento nenhum, eu me senti assim, caramba, vão achar que eu sou burra. Isso nem... Sabe? Isso não me ofendeu. Para mim, foi muito positivo, aquele vídeo. Exatamente porque eu me tornei mais conhecida, porque, nossa, esse lado que eu tento colocar também, que é buscar uma política mais leve, é buscar ter humor também. Então, assim, muita gente tentou colar esse rótulo, nossa, Júlia, vão te chamar de Dilma. Eu falei, meu Deus, que chamar de Dilma, gente? Palma de Deus. Olha que eu sou, olha o que eu faço. A deputada está tão consciente do seu papel, da sua formação, que dane-se o que os outros falam, a deputada está consciente. Deputada, a deputada de um jeito bom é a deputada distrital aí que tem a maior relevância, pelo menos eu que estou aqui em São Paulo, no Sudeste, antes mesmo dessa história, desse vídeo, já conhecia o trabalho da deputada, acompanhava a deputada nas redes sociais, e etc. Eu vi a deputada, eu que puxei o assunto, mas a deputada falou, muito sobre outros temas federais, por exemplo, a questão da licença, tal, de outros direitos. Futuro político da deputada Júlia Lucie, a deputada pensa em mudar de casa para tentar em 2022 a Câmara Federal? Quais são os planos futuros da deputada para o ano que vem? Olha, só para responder, antes de responder essa pergunta, vou comentar mais uma lei federal que entra nesse programa, de fortalecimento da pauta feminina, que é a lei da laqueadura, que é uma lei esdrúxula, é uma lei do PC do B, é uma lei do PT, que dificulta muito o acesso à esterilização, tanto da mulher como do homem, mas que, obviamente, repercute muito mais na vida da mulher, porque é a mulher que fica grávida, e é pare, e é mamê. Então, essa é uma lei que eu gostaria muito de ver sendo alterada na Câmara Federal. É uma pauta que eu já encaminhei para algumas parlamentares, infelizmente, elas não levaram adiante para você ver como o fato de ser mulher não significa tanta coisa assim, né? Porque já encaminhei e ninguém abraçou, mas enfim, essa é uma lei muito importante que a gente altere, porque sem condições de planejar quando ser mãe, quantos filhos ter, realmente fica muito difícil da mulher ter condições de organizar a sua vida profissional também. Agora, sobre o meu futuro político, a política, ela é muito fugaz, né? A política é um céu, as nuvens, elas estão ali se posicionando, mudam o tempo inteiro. Recentemente, agora, a gente teve a alteração da legislação eleitoral que mudou totalmente o jogo. Então, eu estou me posicionando dentro dessa nova legislação, organização eleitoral e analisando muito o cenário federal também, né? Eu vejo dois possíveis nomes para presidente da República o ano que vem e tanto num caso como no outro, eu gostaria muito de estar na Câmara dos Deputados, né? Ao mesmo tempo, eu tenho o meu compromisso aqui com o povo do DF e eu gosto muito de ser vereadora também, sabe? Assim, de chegar e consertar um problema em tese menor, mas que traz uma qualidade de vida direta ali para a vida do cidadão. Então, assim, eu confesso que os meus apoiadores me pedem muito para eu permanecer deputada distrital. Quando eu cogito ir para outro cargo, eles entram em pânico, assim, eles falam, pelo amor de Deus, não, a gente precisa de você, não, não faz isso, pelo menos mais um mandato, até para você trabalhar quem vai te substituir. considerando que eu gosto muito de ser vereadora, considerando que eu acho que o DF precisa de uma pessoa que analise o DF como ele é, ele é um estado pobre, ao contrário do que todo mundo pensa, o DF é um estado pobre. E considerando esse pedido, né, dos meus apoiadores, a tendência é que hoje eu concorra à reeleição. Entendi. Deputada, a deputada começou a falar sobre a questão dos dois candidatos a presidente, eu imagino que seja Lula e Bolsonaro, né, deve ser uma delícia ser a oposição desses dois, porque é fácil, né. Você errou. Não? Não? Não. Ok, deputada. Olha, gente, eu acho que o ano que vem a gente ou vai ser infelizmente Lula. Sim. Ou Sérgio Moro. É mesmo? Entendi. Legal. Legal, deputada. Bom saber dessa visão. Então, eu vou aproveitar a próxima pergunta, já que a deputada colocou essa... É uma opinião polêmica, né, diferente, pelo menos. O Novo tem esses debates internos, né, então, você tem um lado, eu costumo chamar de amoedista, né, que é uma questão de ser oposição ao Bolsonaro, querer o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, e você tem um outro lado um pouco mais zemista, né, que não quer tanto assim, que acha que tem que divergir onde tem que divergir, tem que concordar onde tem que concordar, e etc. A deputada, até com a resposta da deputada de Lula e Sérgio Moro, se a deputada fosse escolher um caminho para o Novo, ou um caminho para a própria deputada nessa disputa política raivosa que a gente vive, qual caminho a deputada escolheria? O da oposição ao presidente Jair Bolsonaro ou o da oposição até meio do caminho, uma terceira via e etc. Qual caminho escolheria a deputada? Eu já escolhi, né? Já, né? Eu já escolhi o caminho do bom senso, o caminho do equilíbrio, o caminho da responsabilidade, da estabilidade, o caminho de entender que as coisas não são feitas de uma hora para a outra. Então, eu já escolhi. Foi boa essa divisão entre amoedistas e zemistas porque eu sou Zema 100%. Assim, eu acho o Zema um presente. Eu acredito muito em Deus, o Zema é um presente para o Brasil. Não é só para Minas. O Zema é um presente para o Brasil. A política que o Romeu Zema faz é exatamente a política que eu gostaria de ver os outros estados tendo, né? que é a política do diálogo, é a política da responsabilidade fiscal, é a política da responsabilidade social, é a política mesmo de longo prazo. Então, o Zema, ele, assim como outros mandatários do Novo, a gente é bastante independente. Se precisar criticar, a gente vai criticar. Se precisar votar contra, nós vamos votar contra. Esse é o nosso posicionamento. Mas essa linha de eu sou oposição em qualquer custo, isso não vejo sentido nisso, de verdade, não vejo. Sobre impeachment, eu não concordei com a tese do impeachment, né? Ainda acho bastante questionável, é óbvio que as condutas do presidente Bolsonaro são, nossa, reprováveis demais, muitos erros, mas, assim, crime de responsabilidade em si, eu acho difícil construir uma tese. Óbvio que, como se trata de um julgamento político, obviamente poderia ser encaixada uma série de condutas ali nas hipóteses de crime de responsabilidade, mas, na minha opinião, ainda seria um processo bastante frágil do ponto de vista jurídico, se eu parar para pensar do ponto de vista político, histórico, gente, o Brasil não precisa, não tem que passar por isso, não tem, não tem, não é agora, não precisa. A gente está aí com as eleições do ano que vem, muito rapidamente elas vão chegar, sabe? então eu mesma fui um ponto de resistência dentro do partido, tanto em relação à candidatura do João Amoedo, como essa posição do partido em se declarar a favor do impeachment. Felizmente, é algo que já desidratou, né, depois do fracasso das manifestações do dia 12, que eu também avisei que seria um fracasso, né, essa luta deu uma desidratada boa, e eu acho que agora a gente tem condições de voltar a se unir e caminhar junto com o objetivo que é mudar a política brasileira, né, o Partido Novo nasceu para isso, a gente faz isso, a gente vive isso, né, e entendo também como extremamente saudável essa divisão interna, qualquer partido tem divisões, qualquer, né, eu acho que inclusive o fato de você ter divisão mostra que você é uma instituição relevante, que você não é uma instituição dominada por uma pessoa, né, que você tem diversas cabeças pensantes e essas cabeças têm liberdade para se expressar e para se posicionar, então muita gente fala assim, nossa, o Novo está fragmentando, eu falo, gente, eu como cientista política não enxergo dessa forma, eu acho que a gente está na vida política, a gente vai passar por processos mesmo de discordância interna e felizmente nós somos um partido liberal que permite essas discordâncias, né, a gente pode inclusive expressar essas discordâncias, a gente não leva para o lado pessoal, por exemplo, se o João Amoedo assistir essa minha entrevista agora, ele sabe, ele sabe do apoio que eu dei, ele sabe que eu me coloquei quando ele se colocou como candidato à presidência, eu faria apoio a ele, mas não acho, não achei que ele fosse o nosso melhor candidato, continuo não achando que ele seja o nosso melhor candidato, né, falo isso abertamente e não porque ele não tenha condições de ser um bom presidente, mas eu acho que as atitudes que ele decidiu tomar ao longo do nosso mandato, ao longo dessa legislatura, o tiraram de uma condição de liderança interna do partido e uma condição de liderança que a gente precisa para o Brasil, considerando todo esse contexto de fragilidade, de excesso de violência, de falta de assertividade na política, então assim, vejo, por exemplo, o nome do Romeu Zema como o grande nome à presidência da República hoje, mas a gente precisa respeitar o compromisso que ele assumiu com o Estado de Minas Gerais de ir para a reeleição, né, eu fico feliz porque eu sou mineira, mas ao mesmo tempo fico triste porque como brasileira eu gostaria de ver alguém com o quilate do Romeu Zema sendo candidato e ganhando, mas não é o que vai acontecer, então eu acho que não é um momento novo ter o seu candidato próprio, acho que, perguntando a minha opinião, entendo que a federação é um recurso importante para o partido nesse momento, até para segurar a nossa existência, para que a gente consiga se fortalecer nos próximos quatro anos e chegar bem em 2026, né, na política a gente abre mão dos anéis para manter os dedos, então o melhor dos mundos é que a gente tivesse forte bastante, com um candidato forte bastante para chegar e disputar a eleição do ano que vem, mas não é isso que eu enxergo, eu enxergo que esse momento de amadurecimento interno, né, essa adolescência que nós estamos passando, ela tirou a nossa condição de ser protagonista em 2022, então eu vejo que a gente tem que ter humildade e somar forças com um grupo político que tem condições de ganhar, que tem condições de fazer um bom governo e para mim esse grupo político é capitaneado por Sérgio Moro que possivelmente vai se filiar agora ao Podemos. Sim, sim. Deputada, estamos chegando para a última pergunta e essa última pergunta eu costumo trazer algo, uma distopia, né, para o político convidado imaginar um pouquinho, exercitar a brincadeira, eu sei que a deputada vai entrar nessa, com certeza a deputada sabe que muita gente no Brasil sequer sabe que o Distrito Federal tem um governo, uma assembleia legislativa, as pessoas acham que o Distrito Federal é Brasília, os políticos, o Congresso, os palácios e que não existe uma vida no Distrito Federal, né. Inclusive eu falei para amigos meus que trabalham na política, vou entrevistar uma deputada distrital, né, do Distrito Federal, e o pessoal pensou não, ela é deputada federal lá de Brasília, eu falei não, ela é deputada distrital, isso na política, viu, deputada. E tem sempre essa história, né, Distrito Federal, Brasília, palácios e etc. Eu queria que a deputada exercitasse o seguinte, se a deputada não fosse deputada e fosse guia turística do Distrito Federal, então assim, eu estou ligando para a agência Júlia Lucy e ela vai me vender um pacote do Distrito Federal, mas assim, tenta evitar vender Brasília, tenta evitar vender os palácios, o que a deputada traria sobre o Distrito Federal que eu poderia conhecer ou que eu poderia gostar ou que eu poderia simplesmente matar uma curiosidade que as pessoas não conhecem do lugar onde a deputada é deputada? Olha, uma ótima pergunta, recentemente eu fui uma guia turística aqui e vi uma dificuldade grande inclusive de fazer esse papel, agora não mostrando palácios aí realmente é um grande desafio, mas assim, nós temos as cidades satélites aqui no DF, até explicando para as pessoas a lógica política do Distrito Federal, o DF ele não é Estado, ele não é Município, ao mesmo tempo ele tem as competências de um Estado e as competências de um município, então nós somos uma espécie de Estado que tem vários municípiozinhos que a gente chama de cidades satélites, essas cidades não elegem seus prefeitos, elas têm administradores regionais indicados pelo governador e essas cidades elas são diferentes entre si, então por exemplo, nós temos Ceilândia que é uma cidade que tem uma raiz nordestina muito forte, então eu indicaria visitar a Feira da Ceilândia por exemplo, que é um lugar onde você encontra comida nordestina bem gostosa, é um lugar não é muito bonito, mas é um lugar que você consegue ter ali uma noção da regionalidade que compôs a formação da cidade, tem a Casa do Cantador que também fica na Ceilândia que é um lugar que em tese recebe atrações nordestinas, eu falo em tese porque está fechada há muito tempo, né? Nós temos o Gama que é o lado oposto da cidade que já é uma cidade que nasceu depois de uma forma planejada, então já é uma cidade mais organizada, mais bonita, que tem assim uma vida gastronômica bastante forte, que tem o estádio do Gama, onde é possível assistir alguns jogos, alguns treinos, nós tínhamos um teatro lá bem legal, mas está fechado há muito tempo, a gente está até trabalhando para restabelecer isso. A gente tem aqui a região do Jardim Botânico que tem o Jardim Botânico que é um lugar bem gostoso para conhecer, para fazer uma caminhada, para fazer uma corrida, tem algumas cachoeirinhas ao longo dessas trilhas, então dá para você ter um contato com a natureza dentro da cidade aqui. O próprio parque da cidade é um lugar interessante de se conhecer também, é o maior parque urbano do mundo, que se fosse privatizado seria lindamente bem explorado, porque tem uma área bem legal, mas enfim, como está na mão o poder público, ele é bem aquém do que ele poderia ser. Nós temos Planaltina, Planaltina é a cidade mais antiga aqui do DF, você chega nela e parece que você está em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, as casinhas são diferentes, os restaurantes lá também são diferentes do que a gente costuma ver. Braslândia, que é a terra do morango, que tem uma produção agrícola bastante forte, tem uma igreja linda lá em Braslândia, tem também alguns restaurantes bem gostosos com comida típica mineira também. O Guará, eu falaria para ir para o Guará, que é uma cidade que fica ali entre Águas Claras e o Plano Piloto, tem a Feira do Guará, que é um lugar bem gostoso também para comer, para comprar coisinhas diferentes. Águas Claras, Águas Claras, que é uma cidade que necessariamente as pessoas precisam conhecer, é uma cidade que parece bastante com Manhattan, todo mundo fala que parece com Manhattan porque os prédios são muito altos, é um povo mais jovem, pessoas muito bonitas andando na rua, excelentes bares, excelentes restaurantes, é uma cidade que dá para você caminhar a pé, diferente do resto de Brasília, que tem essa dificuldade de locomoção a pé. Enfim, você falou para não falar dos palácios? Olha, eu comprei esse pacote já, já encomendei, já vou pagar em 12 vezes no cartão, mas vou nesse pacote. Muito obrigado, viu, deputada? Eu agradeço de verdade a participação da deputada nesse último episódio dessa temporada. Assim, conheci o trabalho da deputada pelas redes sociais e foi um prazer entrevistá-la, falar de assuntos diferentes do que eu costumo ver até na própria rede da deputada. Muito obrigado, viu, valeu mesmo. Eu que agradeço e quando estiver em Brasília, está super convidado para ir nos visitar, nosso gabinete tem o melhor pão de queijo da cidade e vai ser muito bem recebido aqui, tá, na nossa cidade e para quem não me conhecia, fica convite para seguir as minhas redes sociais que é arroba julialucidef, tá bom? Super beijo para você. Gente, olha, obrigado, essa foi a deputada Júlia Lucifo, um prazer tê-la aqui, a gente vai dar essa pausa, gente, nas próximas semanas a gente volta, a gente vai dar essa pausa, inclusive porque eu vou visitar a cidade da deputada, vou fazer uma palestra em Brasília no início de dezembro, então eu tenho que preparar tudo aqui e a gente vai voltar na próxima temporada com outros convidados e eu espero que vocês estejam todos aqui. Muito obrigado, gente, tchau! 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 Tchau!